O cultivar Java, também lançado no ano de 2003. A Java é um híbrido, ela é originada no cruzamento entre artio, que é o material que veio da Austrália, e guatá, que é o material do Instituto de Zotecnia. A principal característica da Java é que é uma leguminosa promíscua. O que significa isso? É uma leguminosa que não precisa de uma bactéria específica para fixar nitrogênio. Qualquer bactéria existente no solo, ela já faz aquela associação e começa a fixação do nitrogênio. A Java pode chegar a fixar entre 150 até 200 kg de nitrogênio por hectare por ano. E a principal característica da Java é que é uma leguminosa de hábito trepador. Então ela pode ser consorciada com pastagem de porte mais alto, tipo pânico máximo. E a Java tem outra característica, que ela não é exigente em fertilidade do solo. Isso permite com que a Java seja uma leguminosa extremamente agressiva. A Java tem o registro número 16167 do Ministério da Agricultura no dia 18 de junho de 2003.